Vamos cantar o que? Meninos do Brasil Capricha, maestro! Tá vendo aquele menino que pede o trocado O outro que limpa o vidro do seu lindo carro Aquele que chora de fome e mora na rua O bandido pra não ser sozinho Tá vendo aquele que chora com medo da solidão Esses meninos são anjos ou são marginais? Aonde estão seus trinquedos? A Deus te faz Aonde estão seus trinquedos? Aonde estão seus trinquedos? Eu vou ficar, vou dar oportunidade pra dupla número 4 Zé Vitor Zé Vitor e... Vitor, passinha frente a Demir e a Demir e a Demir Agnaldo Timóteo Eu dei nota 8 para o Zé Vitor e a Demar e também para o Miltinho e o Michel Mas o Miltinho e o Michel cantaram uma música mais para cima Eu fico com eles Eu gostei muito da dupla Zé Vitor e a Demir e eu vou votar neles hoje 3 a 2 Jorge Mascarenha Agora na parada de hoje eu achei que fácil de escolher, facílimo de escolher porque uma dupla se destaca disparado das demais Não diminuindo o valor das que vão perder Eu acho que Miltinho e o Michel são mais do que profissionais Já não gravaram ainda Miltinho e o Michel